A reforma protestante, que começou como uma centelha de verdades bíblicas em vários lugares da Europa, estava se tornando um movimento organizado e efetivo que se espalhava como um incêndio. A luz estava sendo desacorrentada. A Bíblia já não estava mais em língua estrangeira, acorrentada às paredes de monastérios ou escondida em cavernas. O prelo estava ativamente produzindo bíblias nas línguas comuns. As pessoas começaram a formar congregações baseadas nas verdades que entendiam das escrituras, e uma nova luz continuava a ser descoberta. Junte-se a nós enquanto descobrimos as vidas heroicas daqueles que lideraram este movimento e mudaram o mundo para sempre. Esta é a história da luz desacorrentada. No mesmo tempo que Martinho Lutero estava preparando suas 95 teses e Tyndall estava traduzindo a Bíblia para o inglês, a luz da verdade acendeu no país da Suíça, através de um homem chamado Jürgen Zünglion. Em uma manhã fria de janeiro, em 1484, nasceu Zünglion em uma fazenda no campo. Seus pais logo reconheceram que Zünglion tinha uma mente brilhante e inquisitiva, quando o enviaram a Basal para prosseguir com seu ensino secundário, na tenra idade de 10 anos. Ele se tornou um erudito e padre altamente educado em uma época em que a maioria dos sacerdotes sequer podiam ler. Muitos monastérios tornaram-se mais como casas de festas do que lugares de reverência e adoração. As posições na igreja eram compradas e vendidas por grandes somas de dinheiro. Um ano após Martín Lutero pregar seus 95 teses na porta da igreja do castelo, Zünglion foi transferido para a grande igreja aqui em Zurique, na Suíça. Foi aqui que ele começou a descobrir a luz da verdade, proclamando-a corajosamente do púlpito. Zurique era uma cidade de destino para muitos peregrinos, que esperavam diminuir seu tempo no purgatório visitando as diferentes relíquias. Zünglion notou que muitos desses peregrinos pensavam que sua salvação dependia dessa jornada. Mas isso contradizia o que ele estava descobrindo na Bíblia. Ao ler versos como Galatas 2, verso 16, sabendo que somos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ele ficou convencido de que somente a fé em Cristo poderia salvar as pessoas. Do púlpito, ele trovejou contra os abusos que ele acreditava estarem na igreja. Ele guiou sua congregação, capítulo por capítulo, através da Bíblia. Ao abrir a palavra de Deus, as superstições que tinham mantido suas mentes na escuridão começaram a quebrar. Pouco depois de chegar a Zurique, a temida peste negra se espalhou. Altamente contagiosa, rapidamente se espalhou pela cidade e milhares de pessoas começaram a morrer. A doença foi disseminada por ratos e ratazanas com pulgas infectadas que estavam sendo transportadas em contêines de porto a porto. Da costa, rapidamente se espalhou para o interior devastando a população. Em alguns lugares, mais da metade da população morreu com a peste negra. Os amigos de Zwingli o exortaram a fugir, mas ele acreditava que Cristo o havia chamado para cuidar do seu rebanho e isso incluía quando eles estavam doentes e morrendo. Fielmente, ele atendeu aqueles aflitos, mesmo no extremo risco para si mesmo. Logo, Zwingli o pegou essa doença e quase morreu. Seus atos altruístas comoveram profundamente a cidade de Zurique. Eles viram que sua fé era mais profunda do que meras palavras. Ele era um pastor, no sentido real da palavra. À medida que a devastação da epidemia começou a diminuir, um frade dominicano chegou a Zurique para vender indulgências. O tempo não poderia ter sido pior. Mais de um terço da cidade havia morrido. As famílias estavam fragmentadas. O sofrimento e a dor da perda eram profundos. E agora, era perdido aos sobreviventes que por pouco escaparam da morte que pagassem dinheiro para libertar seus entes queridos do purgatório. As pessoas sofredoras ficaram profundamente ofendidas pela falta de sensibilidade da igreja. Zwingli denunciou fortemente isto com claro raciocínio bíblico. E a cidade apoiou seu amado pastor e se recusou a permitir que o frade ficasse. Mas a venda de indulgências não era a única coisa que Zwingli achava necessário ser reformado dentro da igreja. Haviam outras práticas e ensinamentos que também eram falsos. A igreja do estado ensinava que na missa, o padre tinha o poder de transformar milagrosamente o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus. Colocando o sacerdote acima de Deus. Conforme Zwingli comparava a escritura com a escritura, ele viu que o pão e o vinho não podiam ser o corpo físico e o sangue de Jesus. Quando Jesus disse, Esse é o meu corpo que foi quebrado por ti. Ele estava fisicamente presente na sala. Não foi até o dia seguinte que ele morreu na cruz. Após a cruz, Hebreus 12, verso 2, nos diz que Jesus subiu ao santuário celestial para estar à direita do Pai Celestial. Olhando com mais atenção, Zwingli descobriu um significado espiritual mais profundo. Assim como quando Jesus diz, Eu sou a porta, ou Eu sou a videira, ele não queria dizer que ele era uma porta física ou uma videira física. Então o pão e o vinho ilustram lições espirituais poderosas. Quando o fiel se alimenta da palavra de Deus, ele o sustenta espiritualmente. No entanto, esses ensinamentos não se alinhavam com a igreja estatal. O bispo que supervisionava o distrito de Zwingliu exigiu que a cidade Zürich lidasse com o reformador. Em resposta, a cidade exigiu que houvesse um debate entre os dois lados, para que pudessem escolher qual era a verdade. No momento marcado, o bispo enviou um representante para debater com Zwingliu e mostrar os erros de seus ensinamentos. Zwingliu escreveu um tratado com todos os seus argumentos e apoio bíblico cuidadosamente delineado. O representante não estava preparado para tal explicação lógica. Ele disse, A igreja do estado desejava por um fim em Zwingliu e seus seguidores, mas Zürich havia se agarrado firmemente ao protestantismo, protegendo então fielmente o seu líder. Em 11 de outubro de 1531, Zürich foi atacada por cidades vizinhas que estavam zangadas com as reformas que Zwingliu havia iniciado. Zwingliu somou suas forças como capelão. Durante a batalha, ele foi ferido e os papistas o descobriram debaixo desta árvore. Eles ordenaram que ele se retratasse. Zwingliu recusou. Então o mataram. Assim terminou a vida de um homem que havia descoberto uma grande luz. Entre o movimento reformado de Zürich, um grupo de crentes chamados anabatistas acreditavam que a Bíblia deveria ser tomada exatamente como se lê. Enquanto estudavam, perceberam que em nenhum lugar da Bíblia fala sobre batizar bebês, mas sim adultos que podem tomar uma decisão consciente. Eles eram um povo amante da paz e acreditavam que os indivíduos deveriam ter a liberdade de seguir suas próprias consciências. Enquanto eles compartilhavam essas verdades com os outros, o conceito de batismo de adultos ainda era novo e não era bem recebido em qualquer parte. E a perseguição religiosa explodiu contra eles. Muitos anabatistas foram presos, torturados ou afogados. Dirk Willems, um nativo da Holanda, aceitou a mensagem anabatista e foi batizado como adulto. Ele começou a partilhar esta mensagem com os outros, iniciando uma pequena igreja. Quando as pessoas souberam de suas novas doutrinas, houve forte oposição. No inverno de 1569, Dirk Willems foi capturado por autoridades locais e jogado na torre do castelo que fica aqui atrás de mim. Sentado em sua cela, ele pensou no meio de escape. Ele amarrou os lençóis, atirando-os pela janela, descendo sobre o gelo. Camada era fina, mas Dirk era leve e não teve nenhum problema em atravessar o gelo em direção ao bosque. Enquanto cruzava, ele foi visto por um guarda que rapidamente o perseguiu. Mas o guarda era mais pesado que Dirk, quebrando o gelo. Enterrou, ele gritou por ajuda. Outros guardas apareceram, mas nenhum deles se atreveu a pisar no gelo. Dirk desacelerou. Ele sabia que ele era o único que poderia ajudar o guarda. Mas ele também sabia que ao voltar significaria enfrentar a captura e certamente a morte. Enquanto hesitava, as palavras de Cristo brilhavam em sua mente. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que te perseguem. Sua decisão foi tomada. Ele atravessou cuidadosamente o gelo, agarrou a mão do guarda e tirou-o das águas geladas. Lentamente, eles voltaram para o outro lado. Agradecido por Dirk ter salvado sua vida, o guarda pediu que ele fosse libertado, mas sem sucesso. Jake Williams foi novamente preso e levado ao topo da torre da igreja, onde seus pés foram presos e ele foi mantido por mais de um mês no frio congelante. Finalmente, ele foi levado para fora e queimado na estaca. Dirk pagou o preço final por sua fé. Ele não tinha que voltar para ajudar o guarda. Ele poderia ter ficado livre. Mas ele decidiu colocar mais valor na vida do seu inimigo do que na sua. Dirk tomou a decisão de ser fiel ao que ele sabia que estava certo. E foi esta decisão que selou seu destino. Enquanto milhares se juntavam à Reforma, a igreja estatal lutou para reconquistar o controle. Ela tornou-se cada vez mais extrema em sua oposição à Reforma. A Ordem dos Jesuítas foi criada para combater o movimento da Reforma. A igreja era implacável em sua perseguição. A Inquisição, uma instituição de julgamentos secretos que terminavam em tortura e morte, espalhou sua atmosfera sobre a terra. Qualquer um que não aceitasse a autoridade da igreja era suspeito pelos inquisidores. Em 1509, na pequena cidade de Picard, de França, nascia uma criança pelo nome de João Calvino. Calvino, desde cedo, demonstrava sinais de ser brilhante. Ele foi enviado à melhor escola que seus pais poderiam pagar. Com 12 anos, ele foi apontado como o capelão de uma pequena igreja na sua cidade. Quando Calvino tinha 14 anos, a peste negra passou por sua cidade natal. Em terror, muitos dos residentes fugiram da cidade para salvar suas vidas. Os pais de Calvino também estavam preocupados. Então, no outono de 1523, eles o enviaram a Paris, onde estaria seguro, para implementar sua educação. Os reitores de sua nova escola perceberam que Calvino era um estudante brilhante e com a mente aguçada. Ele frequentemente estudava até tarde da noite, lendo seus livros e ansiosamente adquirindo conhecimento. Como dedicado seguidor da igreja oficial, Calvino reverentemente obedecia todos os ritos e cerimônias requeridas. E não apenas lia, mas dominava os escritos dos pais da igreja. Quando seus professores viram a sua geniosidade, eles apreciavam a ideia de que ele seria um futuro líder e defensor da fé. Mas seu primo Olivetan também mudou para Paris. Morando na mesma cidade, Calvino e Olivetan passavam muitas horas juntos em discussões acaloradas. Seus debates eram centrados muitas vezes nas novas ideias da reforma que estavam enchendo a França. Calvino estava indeciso entre as tradições que ele sempre conheceu e as novas ideias que Olivetan estava compartilhando. Um dia, enquanto esses pensamentos atormentavam sua mente, Calvino passou no place de greve em Paris. Ele viu uma multidão se ajuntando para ver um protestante ser queimado na estaca. Calvino olhou enquanto as chamas queimavam seu corpo e o homem pacificamente dava sua vida por sua fé. Profundamente impactado, ele se retira. Esse homem, ele pensou, tem uma paz que eu não possuo. Talvez meu primo esteja certo. Finalmente, Calvino começou a ler a Bíblia. No começo, a Bíblia fez com que sua culpa aumentasse, mas ele continuou lendo e começou a ver a cruz de Cristo. A luz estava entrando nas superstições escuras que haviam causado tanto tormento. Calvino entendeu que não eram santos, confissões a padres, peregrinações ou penitência que o salvariam. Salvação era somente em Jesus Cristo e nele, ele finalmente achou a paz. Com seu novo entendimento do Evangelho, Calvino não podia mais, em boa consciência, liderar o povo a adorar santos falecidos e relíquias sem significado. Ele deixou de estudar para ser um padre e foi estudar direito por pouco tempo antes de sentir o chamado de voltar ao ministério. Ele começou a repartir a nova fé que ele havia descoberto na tranquilidade das casas de pessoas em Paris. Em 1536, enquanto viajando no sul da Europa, a rota em que Calvino estava viajando foi bloqueada pelo exército de Charles V. Ele foi forçado a se desviar, o que o levou aos portões de Genebra, Suíça. Calvino planejava ficar brevemente, mas os seus planos foram interrompidos. Guilherme Farel, um crente fervoroso e líder da reforma em Genebra, ouviu dizer que Calvino havia chegado. Genebra estava em um ponto crítico. A reforma havia passado pela cidade e muitos dos cristãos haviam aceitado com todo o coração esses novos ensinamentos. Mas quando a luz da palavra de Deus fez com que eles questionassem as autoridades espirituais, houve um risco em que abandonassem toda a autoridade. Revolta e quebra da lei poderia seguir e destruiria a reforma. Era necessário um homem brilhante de Deus para ajudar a estabelecer o povo na fé protestante e proteger a cidade de extremismo. Mas Calvino não seria persuadido. Tímido por natureza, ele estava determinado a retornar a base a onde ele poderia estudar e escrever em paz. Finalmente, em irritação, Farel bateu a mesa e falou que a maldição de Deus cairia sobre ele se colocasse seus desejos por estudo à frente do chamar de Deus na sua vida. Calvino percebeu que Deus estava falando através deste homem e ele escolheu ficar e ajudar a estabelecer a reforma em Genebra. Calvino se concentrou no trabalho e juntamente com Farel estabeleceram o protestantismo aqui. Ele começou uma escola onde jovens de toda a Europa estudavam as doutrinas ensinadas por ele. Eles levavam esses ensinamentos de volta a seus lares e então sua teologia ficou bem conhecida. Calvino via a Bíblia como a base de toda a doutrina e prática. Como um líder na reforma, ele ajudou a estabelecer a reforma protestante na Suíça e em toda a Europa. Do tempo de Calvino em diante, Genebra era uma cidade de refúgio para todos os cristãos perseguidos por toda a Europa. Escrevendo para um amigo, John Knox disse Genebra é a escola de Cristo mais perfeita que teve na Terra desde o tempo dos apóstolos. Os valdenses se refugiaram aqui depois de intensa perseguição, uma expulsão da Itália em 1687. Eles foram forçados a cruzarem os Alpes em janeiro. Alguns nem sobreviveram à jornada. Eles chegaram quase congelados em Genebra. E foi nessa cidade de misericórdia e graça cristã que eles acharam refúgio. Através da influência de Calvino, muitos no norte da França aceitaram os novos ensinamentos e foram chamados de Eugenotes. A perseguição aumentou depois do massacre de São Bartolomeu em 1572, onde muitos dos Eugenotes foram mortos. Mais de 2 milhões de protestantes fugiram da França. Ao invés de fortificar a França como a igreja prometeu, a perseguição fez com que os mais brilhantes e melhores fugissem. Enquanto a reforma liderava o movimento para seguir a Bíblia como sua consciência ditasse, uma revolução diferente se ergueu na França. Uma que descartou toda a restrição religiosa. Enquanto eles rejeitavam a igreja, eles também rejeitavam o Deus a quem a igreja havia representado falsamente. Ateísmo e a deusa da razão se tornaram religião deles. Mas a razão sem Deus não tem um compasso moral. A sobrevivência dos mais fortes, quando combinada com o Estado, pode levar a uma matança de magnitude inimaginável. O que seguiu foi um reino de terror horrorizante, onde milhares e milhares de pessoas foram mortas no que foi conhecido como a Revolução Francesa. Com a religião do Estado sendo ateísmo, a relação da França com a igreja estatal era tensa. Em 1798, o general de Napoleão, Berthier, destronou o Papa, levando o cativo e o exiliou de Roma. Isso acabou com o poder da igreja de usar autoridades seculares para perseguir aqueles que não concordavam com seus ensinamentos. 1260 anos depois que havia começado, a autoridade absoluta da igreja estatal na Europa ocidental havia finalmente acabado. Mesmo com perseguição, a reforma estava avançando na Inglaterra. No começo do século XVII, um grupo de cristãos chamados de puritanos separatistas estudaram a Bíblia e aplicaram as suas vidas à luz que eles descobriram. Eles estavam dispostos a seguir seus princípios mesmo que isso os levasse a separar da igreja da Inglaterra. Não surpreendentemente, eles foram perseguidos por suas crenças. Eles fugiram para a Holanda a fim de escapar da forte oposição e acharam mais liberdade religiosa. Mas quando eles ouviram do novo país da América, eles decidiram procurar um lugar onde eles poderiam verdadeiramente adorar a Deus de acordo com suas consciências. Antes de carregarem Mayflower, os peregrinos se juntaram para um último culto. O seu pastor, John Robinson que estava ficando para trás fez um último apelo tocante. Eu vos confio diante de Deus e dos seus anjos abençoados para não me seguir se eu não estiver seguindo a Cristo. Se Deus lhes revelarem qualquer outro instrumento, fiqueis tão pronto para recebê-lo como sempre vocês receberam qualquer verdade do meu ministério. Pois eu estou muito confiante de que o Senhor tem mais verdade e luz ainda para sair de sua santa palavra. Embora os reformadores estivessem queimando e brilhando luzes em seu tempo, mas não penetraram em toda a verdade de Deus. Mas se estivessem agora vivos, estariam dispostos a abraçar mais luz do que receberam primeiramente. Muito emocionados, os peregrinos abasteceram Mayflower por esses degraus. Eles deixaram para trás família e amigos que nunca mais veriam. À frente deles estavam dificuldades desconhecidas. Em 6 de setembro de 1620, eles navegaram para a América. A viagem estressante durou 66 dias. Eles passaram por situações difíceis, molhadas e frias. Muitos deles ficaram doentes. O Mayflower quase naufragou no mar agitado. Quando os peregrinos tocaram os pés no solo da nova terra, eles se ajoelharam e oraram, agradecendo a Deus por sua proteção sobre a perigosa viagem oceânica. Ele os trouxe para uma nova terra onde pudessem adorá-lo de acordo com os ditames de sua consciência. Mas este primeiro ano seria extremamente difícil. Abrigos inadequados, doenças e fome extrema foram fatais a muitos. 45 dos 102 imigrantes morreram no primeiro inverno e foram enterrados aqui nesse cemitério. Mas os sobreviventes continuaram. Eles estavam estabelecendo um novo país sem um rei e uma nova igreja sem papa. Enxugando os olhos, eles carregaram a luz da verdade adiante. Naquela primavera, quando Mayflower voltou para a Inglaterra, nenhum peregrino estava a bordo. A liberdade de adorar a Deus era mais valiosa para eles do que a própria vida. Esses primeiros peregrinos foram os primeiros de milhões que encontrariam segurança e proteção nessas margens. Na Inglaterra, nascia uma criança chamada Roger Williams. Crescendo perto da Praça Smithfield, ele testemunhou a morte de mártires fiéis. Enquanto observava esses homens e mulheres morrerem, ele desejava um país onde as pessoas pudessem adorar como quisessem. E então, em 1631, embarcou num navio e partiu para o Novo Mundo. Ao chegar na cidade de Boston, ele ficou decepcionado com a visão estreita dos colonistas. Eles eram tão intolerantes às diferentes visões religiosas quanto os líderes da Inglaterra. Ele começou a expressar a necessidade de uma clara separação entre igreja e Estado. Mas isto foi considerado herético. Em uma noite fria de janeiro, em 1636, Williams foi avisado de que estava prestes a ser preso e enviado de volta para a Inglaterra. Apressadamente, ele fez a mala, disse adeus a sua esposa e filhos pequenos e fugiu para a segurança da floresta. Lá, ele se escondeu nas florestas até que finalmente foi levado por índios amigáveis. Eventualmente, Roger Williams comprou este pedaço de terra de seus amigos índios. Ele chamou de providência e escreveu ao reino da Inglaterra pedindo permissão para iniciar uma colônia em Rhode Island que tornou-se a única colônia nas Américas a exigir a separação da Igreja e do Estado. As ideias de liberdade religiosa começaram a se espalhar até serem incorporadas na Declaração de Direitos dos Estados Unidos da América. Ao longo dos anos, as questões da reforma foram quase esquecidas. Alguns têm perguntado, a reforma terminou? Foi simplesmente um mal-entendido? Ou pior ainda, um erro terrível? Então, qual o impacto da reforma? Simplificando, ela transformou a sociedade. Mais que qualquer outra força, ela desacorrentou a palavra de Deus. já não estava escondida em outro idioma ou acorrentada uma parede de monastério, mas estava disponível a todos. Ela libertou a linguagem, a alfabetização, a ciência e a medicina melhoraram. As pessoas aprenderam a pensar por si mesmas e as liberdades que desfrutamos hoje encontraram suas bases na reforma protestante. Mas os reformadores não eram perfeitos. Ao sair de séculos de intensa escuridão, eles não estavam prontos para compreender toda a luz que a Bíblia continha. Gradualmente, Deus revelou mais verdades. Novas denominações foram formadas quando as antigas pararam de procurar mais verdade. Antecipando esse contínuo desacorrentamento da luz, o pastor John Robson disse aos peregrinos, esperem mais luz para ser descoberta. Continuem a pesquisar na Bíblia mais verdades. Ele estava apenas repetindo as palavras das escrituras. Provérbios, capítulo 4, verso 18, diz, O caminho do justo é como a luz brilhante, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Não era por fatos abstratos ou doutrinas empoeiradas que esses reformadores estavam dispostos a morrer. A Bíblia ilumina um caminho para uma relação pessoal com Cristo e fala do clímax vindouro na história humana. Na palavra de Deus eles encontraram Jesus iluminado. Para segui-lo eles estavam dispostos a dar bens, perder sua reputação e até mesmo suas próprias vidas. Hoje nós estamos nos ombros de gigantes da fé. Homens e mulheres que estavam dispostos a dar tudo para preservar a Bíblia. A tocha foi passada. Agora recai sobre nós continuar estudando a Bíblia e quando descobrimos novas verdades para seguir para se apegar e para proclamar se fizermos isto a luz permanecerá desacorrentada. e para proclamar